Estamos aqui para ajudar a entender esse problema. Olha só, relaxa isso aqui e faz assim ó. Parece que está louco, mas assim ó. Sabe que o relaxa? Ah é? Todo mundo é bom, consegue relaxa. Respeira aqui, respira. Deixa o sangue bom, é só. Agora volta, vai. Não faz isso. Você vai ficar muito bem, deixa o ovo. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Tá tudo aqui. Quero só que você fique mais à vontade. O que eu posso fazer? Deslantar! Ah, brosa! Ela achou? Sim. Vai dar tudo certo. Amém. Pode ser? Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refugiente glória do Senhor Jesus. schon beber Ver Kerr Que não fiquei mais. し Pai, eu posso dizer música para algum lugar afterward Sobre onde se destacará em mim! Eu amo animais Sorrisos de alegria E de prazer Eu me recebo Agora eu posso ver Contemplar Contemplar em mim Por isso eu canto Glória 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 Ao louvor Da minha fé Glória Glória Ao louvor Da minha fé Glória Glória Glória